Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu vou levar vocês para passar o dia comigo na casa da mamãe. Acabei de chegar aqui na casa da mamãe, eu sei que vocês estavam com saudades dela e a mamãe tá aqui. Fala oi pessoal. Oi, Juju. O povo tava com saudade da senhora, mamãe. Tá, eu também. Mamãe, cheguei aqui agora, já pedi a mamãe pra fazer um cafezinho, né, mamãe? Isso, fazer um cafezinho, né? E a gente vai gravar umas receitinhas. O que a senhora tá fazendo pro almoço de bombas? Mamãe já falou que tá cozinhando feijão na lenha. Cozinhando feijão na lenha. Vou mostrar pras meninas como a mamãe faz o feijão maravilhoso na lenha. Um cheiro, nossa, o cheiro tá bom demais, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui atrás é a água que vai se perdendo. Deixa eu mostrar do outro lado, que aí as meninas vêem, mãe. Olha, gente, a mamãe adora fazer feijão na lenha. E o cheiro é muito bom, né? Ah, é uma delícia. Muito bom mesmo. O que que tem aqui atrás? É a água que vai se perdendo e vai jogando no feijão, né? Ah, tá. Pra não colocar água fria. Entendi, entendi. Hum, que maravilha. Hoje vocês vão passar o dia aqui com a gente. Eu tô com ele. Ninguém merece. Gente, já cheguei na casa da mamãe já devorando tudo que eu sou dessa, né? Faço dieta em casa, mas aqui na casa da mamãe e come igual uma porca. Olha aqui. Ainda tem doce de mamão com coco, que a mamãe fez na lenha, né, mamãe? E a gente vai comer agora. A mamãe tá ali, a gente vai preparar porque a gente vai gravar receitinha, né, mamãe? Vamos gravar uma receitinha que a mamãe faz, um frango. Daqui a pouco, na hora do almoço, a gente vai gravar. Agora eu vou encher a minha barriga desse doce de mamão aqui, que eu não sou obrigada, né, gente? Gente, olha quem tá aqui, o papai. Fala oi, papai. Oi, tudo bem? Papai tá assim, mas ele tá reclamando comigo que eu tô comendo o doce dele todinho. Vai comer o potinho de doce todo? Doce de mamão. Eu como mesmo, que eu sou dessa. Eu chego aqui e como tudo. Saio daqui rolando, olha. Uma delícia. Papai colheu uma porção de coisa aqui do quintal, né, papai? Foi, é, colhi, banana, mais maracujá. Maracujá chega e... Vou mostrar, maracujá. A roupa linda, Verônica. Vou mostrar, porque papai fica cheio de orgulho. Olha quanto maracujá. Eu adoro, né, gente? Porque eu já vou fazer a feira, né, papai? Pode fazer a feira? É que nem formiga, chega só pra carregar. Ué, mas filha é pra isso, né? A gente chega, carrega, pega de graça. Vou mostrar a banana que papai colheu. Linda banana, o cacho de banana lindo. Gente, olha aqui o cacho de banana que papai tirou. Tá todo bobo, mostrando. Da onde veio? Foi da minha vizinha, né, que o senhor ganhou. Então, papai viu um pé de banana no quintal da minha vizinha, aí deu um de mamãe, pidão, né? Aí pediu uma mudinha. Ele trouxe e já deu o primeiro cacho. O papai tá todo bobo com o cacho de banana e eu vou levar pra casa um pouco também, que eu não sou obrigada, né, gente? Não pegou bem o cacho, não. Não pegou, não? Papai quer que mostre melhor. Olha. E tô achando que tá um pouco escuro. Ah, sim, papai. Bota aqui, bota aqui. Suspende. Mamãe tá dizendo pra eu não carregar tudo, não. Só vou levar uma penquinha, mamãe. Olha as... O pé de graviola. É carambola. Ah, é carambola, graviola. Olha aí, eu. Carambola, olha, gente. Quase que... Tá quebrando os galhos, olha. Porque tá tão... Ah, meu Deus, papai, olha. Tá quebrado, o que que eu posso fazer? Olha, tá muito carregado, tá quebrando os galhos. Mamãe e papai fazem doce. Moris adora doce de carambola. Olha, cada uma enorme. Aqui. Madurando. Daqui a pouco tá tudo madurinha, né, pai? É, daqui a pouco tá. E os miquinhos? Tem vindo aqui aí? Tem. Tá muito lindo. Eu adoro, vou comer umazinha. Olha, gente, o papai pegou pra mim, olha. Devorar. Fesquinha, tem química nenhuma. Sem nada, né, pai? Gente, eu tô com o papai aqui. Porque tem um lado do meu muro lá que ainda não tem nada. E eu vou começar a plantar. E eu quero botar cróton, né? Vários tipos, assim, fazer um lado do muro só com isso. Então, o papai já fez algumas mudas. Olha aqui, ele tá me mostrando. E eu estou fazendo a compra no horto, né? Ele fica satisfeito, né, papai? Que o senhor planta e eu, pai? É, fazer o quê, né? Então, a gente vai separar umas mudinhas pra eu botar em volta do muro. Uma parte lá que eu vou fazer só com plantinhas assim. Diferente. O senhor pegou? Ah, pegou. Eu levei, pegou. Tá bonitinha, é. Como é que é o nome disso mesmo? É cana do brejo. Cana do brejo, então. Peguei. Então, eu vou escolher algumas. Já separei algumas ali. Qual que eu posso levar, papai? As mais bonitas? As maiores? Ó, separei aqui. Ah, sabe qual que eu vou levar também, pai? Ah, que essa daqui eu já separei. Porque... Só que essa aqui não é cróton, não. Mas fica parecido, né? Então, eu vou botar tudo perto, assim, do lado do muro. Essa, essa, essa daqui. Essa e essa não é cróton. É só essa. Essa daqui. Então, essa daqui também, olha. Que eu quero levar. Mamãe falou que é pra você tirar uma dela. Que aí chegar lá eu vou plantar. Olha, gente. Essa daqui, olha. Essa aqui eu acho que é a Dracena, baby. É. Ela é a Dracena. Que eu acho ela linda. Vou levar uma dessa também. E eu acho que por enquanto é só. Vou vendo aos poucos. Gente, olha aqui. Dessa plantinha aqui, que ontem eu mostrei no vídeo na casa da minha amiga Adriana. Ela fica vermelha. A mamãe fez uma mudinha pra mim. Eu nem sabia. Só que aqui ela tá verde. Mas no sol ela fica vermelha. Acho que ela fica assim, olha. Já pedi a papai pra colocar numa coisinha que eu vou levar também. As mudinhas todinhas vão sair daqui que eu vou botar lá nesse canto do muro. Ah, essa daqui também, hein, pai. Olha. Essa aqui dá umas flores, né? Essa aí dá. É bananeirazinha. Ah, tem muda dela? Não, acho que tem. Não. Tem a moita que tem a moita. Ah, vou ver com a mamãe. Que eu também quero levar. Gente, eu tô fazendo a feira, olha. Todas essas mudinhas aqui, tudo de cróton, que eu vou botar tudo de um lado só. Essa daqui eu peguei três pra poder colocar junto e fazer uma árvore mais cheinha. Lá também no quintal. E essas duas aqui. Agora eu vou pedir a papai pra poder separar o restante que tem que tirar do chão. Acho que vai ficar bonito. Vou mostrar a reação do papai, ele vendo as minhas plantas. Tô filmando, hein, papai? Olha, tô filmando. Ah, a firma vai aí. Valença. Pai, vai ficar lindo tudo em volta do muro. O senhor vai chegar lá e vai ver suas filhinhas. Tudo lá em volta do muro. Tá feliz, pai? Porque eu sou planta e eu levo? É? Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Gente, olha, quero dessa daqui também. Olha como é que ele é bonito pra colocar no canto do muro. Essa aqui é porque você vai trazer o sombrio pra mim. Gente. Tô trocando. Papai, é terrível. Ele só ficou agora contente que eu tô carregando todas as mudinhas dele, porque eu falei pra ele, ah, papai, eu tenho lá em casa, sei lá, acho que ele tem uns 15 metros de sombrite, 3 metros de largura, e ele tá querendo fazer uma... Como que fala, papai? Um sombrio. Um sombrio, né? Pra botar as mudinhas dela embaixo, né? Pro inseto não comer. Pro inseto não devorar as bichinhas. Falei pra ele, ah, eu tenho lá, vou trazer pro senhor. Agora tá me dando todas. Ó, até me deu essa aqui. Essa é o pão d'água. Ah, vou levar. Vai ficar bonita aí, volta no canto do muro. Olha como é que ela tá linda. Toda vez que eu venho, eu levo maisinha, gente. Mas não levo tudo de uma vez, porque tem que ir plantando aos pouquinhos, né? Ainda não, gente. E aí vai botando no cantinho lá, vou fazendo, acho que vai ficar bonito. Essa daqui, gente, que eu vou levar. Bota só numa sacola plástica, que quando chegar lá, eu vou plantar amanhã. Nossa, ela tá bem pegada. Ai, olha, gente, que mudinha linda. Mamãe que tinha feito pra mim, eu nem sabia que ela tinha feito dessa. Vamos levar. Papai vai botar numa terrinha pra ela ficar bem feliz até amanhã, né? Mais uma que eu vou levar. Eu quero dar pintadinha, papai. A pintadinha não fez muda, não. E cadê? Não tem como fazer? Eu vou fazer ainda. Então eu vou levar essa mesmo. Olha que bonita, gente. Vou levar. Gente, a última filhinha que eu vou levar, olha. Gente, o papai tá chorando. Prejuízo que eu tô dando pra ele. Aqui, a Dracena Baby, né, pai? Tá bonita essa, que tem duas mudinhas aqui. Vou levar. Pronto. Finalizei com as compras no horto de Selecida, Juju. Agora eu tô contente. Vou botar aqui. Gente, olha aqui que bonitinho. Papai preparando pra eu levar a mudinha. Tudo com a terrinha. Pra ela aguentar até chegar em casa e eu plantar, né, pai? Tudo bonitinho. A mamãe tá lá preparando o almoço. E é isso. Encerrando as compras, né, papai, por hoje. Tá aqui em fim, né? E a gente vai ficando por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A mamãe tá lá na cozinha. Mas vai ter mais vídeos com a mamãe, né, papai? Verdade. E não se esquece de se inscrever no canal, tá, gente? E deixar um joinha. Um grande beijo pra vocês e... Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, beijão.